Contraponto na frequência, esse cabo aqui, Thiago Quintino. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos nessa. Um palco. Vou jogar alto, viu? O Alborró. Sei que eu joguei alto, pai. Não vou mentir. Tá certo. Um acorde. Sol maior. Sol maior. Um músico. Meu pai. O meu nome dele? Felíssimo. Feliz. Uma banda. That is straight. That is straight. Uma música. Leila. Uma dica que você deixa em uma palavra para alguém que quer aprender música do absoluto zero. Joga emoção na frente. Emoção. Emoção. Muito bom. Cara, para você aqui, valeu. Valeu demais. Muito obrigado. Muito obrigado. E volte sempre. Valeu. Obrigadão. Contraponto na frequência, Thiago Quintino.